A Rogéria decidiu trocar os dois filhos de escola. Já pesquisou preço, localização, o ambiente de ensino e a formação dos professores. Agora está analisando a lista de materiais. Você está fazendo uma pesquisa, você tem um leque de lista de materiais, você vê o que é coerente e o que é incoerente, o que passa da conta, o que você fala, mas por que tal, tem tanto material e aqui... Então tem algumas escolas que explicam assim, não, nós precisamos de tudo isso. Outros, não, isso aqui já é necessário. Então você vê esse equilíbrio. Outra dica importante dela, que também é professora, é para que os pais peçam para conhecer o projeto pedagógico da escola. Nós precisamos saber o que eles estão vendo enquanto eles estão lá e nós estamos trabalhando. Então se você conhecer a proposta pedagógica da escola, conhecer a lista de materiais, você já está bem próximo daquilo que ele está discutindo lá. As vésperas do período de matrículas, o PROCON e o Ministério Público fecharam uma parceria para orientar os pais. Um dos grandes problemas desse ano é a inadimplência. Muitos colégios têm se recusado a receber alunos novos que ainda não quitaram a dívida com o colégio anterior. Isso não pode ocorrer, segundo a superintendente do PROCON. O pai que estiver em negociação com a escola, ele basta apresentar essa negociação que ele está pagando para então a nova escola aceitar esse aluno. Então não tem necessidade nenhuma, é ilegal exigir a quitação. Basta o comprovante de que está negociando e que a parcela negociada está em dia. Ela também alerta para a questão do reajuste da mensalidade. Todo aumento precisa ser justificado. E mais, os juros para o caso de atraso devem estar previstos em contrato e não podem ultrapassar 1% ao mês. As escolas que cometerem abusos podem ser denunciadas pelo 151 e punidas. O reajuste deve ser justificado. Se houve alteração, melhoramento no processo didático pedagógico, reajuste do pagamento dos professores, dos funcionários, isso leva-se em conta para então praticar esse reajuste.